A escutativa é formada por duas partes, o escutar e a atitude. Escute o outro, tente compreender suas palavras, a ideia que ele está transmitindo, mergulhe na conversa. Escutar é uma fonte de informação. Desenvolva um novo sentido, a escuta ativa. Com ela você poderá compreender mais e melhor as pessoas que estão ao seu redor, seus amigos, familiares, equipe de trabalho e até desconhecidos. E eles se sentirão muito mais próximos de você e você poderá conseguir aquilo que deseja. A escuta ativa é uma maneira de prestar mais atenção às palavras e gestos, ao mesmo tempo dos demais, que permite aprofundar os pontos de vista alheios e cooperar com os demais. Três aspectos para entender a escuta ativa. Primeiro, requer certo esforço da sua parte, porque não é fácil, mas é primordial. Segundo, não é fingir que escuta, é ouvir de verdade. Terceiro, escutar é uma fonte de informação. Pode ser que no começo seja um pouco difícil manter o foco em alguém que está falando sem parar. Pode ser que o assunto não seja do seu interesse, mas acredite, você pode tirar muito proveito da situação. Escutar de maneira ativa gera confiança, segurança e proximidade entre as pessoas. Na gestão, a escuta ativa é fundamental para fomentar o bom relacionamento, pois facilita o bom entendimento entre diferentes partes e reduz os conflitos. A escuta ativa implica aprender e compreender conteúdo e sentimentos, responder aos sentimentos expressos expressos. Aceitar as expressões e sentimentos, tanto positivos quanto negativos. Não fazer julgamentos. Perceber o tom de voz, a fluidez do discurso, as pausas, as vacilações e a construção das frases. Observar a linguagem não verbal, postura, expressão facial, gestos, olhar, movimentação das mãos, pernas e pés e também não esquecendo da respiração. Os líderes de equipes e gestores têm que saber escutar ativamente. Essa dica pode te ajudar muito no seu trabalho, na sua empresa, no seu dia a dia. Vamos ver a seguir como funcionam as ferramentas de feedback e de feed for word. Legenda Adriana Zanotto